E aí? Vamos pegar 4 dias. Não, coloquei em escondidas. Hã? Coloquei em escondidas. Ai! Vou tirar. Podes. Mas vais começar, não é? Vou. Não sei o que é que eu vou comer. Estou aqui em escondidas, Aninha. Eu vou tomar banho. Posso? Posso. Estás a mostrar a minha casa, tu? Tá, olha aqui. Olhem, olhem. A minha sala também. Olhem. Olhem, mostraste as coisas. Olhem. Olhem. Olhem, olhem. Olhem, olhem. Olha aí, olha aí. Não faz as barulhas. Estás a esquecer que o teu patata é. Olhem. Olhem, eu preciso. Isto está gelado. Queres gelado? Estamos a fornecer. Estamos a fornecer. Pinho doce. Ah, abre lá. Estava até a ferir. Olhem, não estou assim. Estava para baixo. Caralhos, vocês. Estou ar fodido. Os tor fodido. O quê? Olhem. 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 Não te tires com essa colher, e te esporra. Estava para baixo tu. Comer com ela. Vai estirar. Olhem. 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 Olhem que eu tenho coisas destas. Olhem que eu tenho coisas destas e ela não utiliza. nos interesses. É verdade a outra coisa. Quase vai para baixo. Agora aqui do grosso. E ninguém Vevo o Face. Eu não sei se ela vê isso, acho que já não. Eu tenho certeza que ela já não vê isso. Nem eu vejo isso no camaradeiro. Sabe-se que ia abrir o gelado? Pensava que era o pai da... Que susto. Eu tenho que começar a abrir o gelado. Foda-se. Ei, é sério que o gajo fica aqui por cima disso? Foda-se. Isso é merda. Querem gelado, people? Qual o sabor desse gelado? É caramelo. Ela foi de uma abanha e o esquentador é por cima disto. Quer, queres, então andam a buscar. É que depois dá-me estas colheres suficientes. Uma pessoa... É que vai me matar. Vou comer tudo. É que isto também dá frio. Hostia. Agora está ótimo. Só tenho que guardar neste momento. Também quero, isto é babu. Ai, eu estou com medo de falar. Ai, eu estou com medo de falar. Gelado de frio. Gelado é frio, não é quente? Eu sei, mas isto é barulho. Eu quero ver os gatos da pessoa. Eu vou ver os gatos da pessoa. Eu vou ver os gatos. Olha, aqui está um. Vamos lá. Vamos tentar aqui o outro. Olha, a outra está aqui. Mais. Não sei. Isso é o de barulho da gato. Não sei. Isso é o de barulho da gato. Não sei. Não sei. Olha. Olha ela. Não acredito. Mari. Este papo é uma banha. É convidado sempre. Estou escrito. Estou branca só. Mas vai nos fazer. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou quando está a falar. Está fofinha. Gente. Eu quero um gato. Eu ia matar alguém com a minha vó estrada, isso o que, olha esta, nossa senhora, vai matar ninguém, ai, que bom, que bom, que bom, vou pôr isto aqui, cadê a vó está eu tenho boas fofocas para ti, nunca mais falámos, juro-te-me a sério, eu devo-te dar boas fofocas porque eu posto coisas no início, não é? 10% só de vida, senti 14 curtidas, nossa senhora, e o que que me rode é lá tomar banho, e se a gente vai para achar de pt, e a, foi fixo, eu devo achar de pt, tipo a boia tempo, lucrada, humm, mas a gente ficou chuscada, mas não habituou, quer dizer, ficaram chuscadas por ser uma pessoa mais velha, né, mas, nada a ver, humm, passei o São Marcos, tipo, não sei se sabe o que que é o São Marcos, foi uma festa em San Antonio, fui duas noites com ela, namorou-te mas há quanto tempo? 2 meses, a gente ainda não namora, eu li para aquela cena, estás a ver, mas conto 2 meses, mas ya, já tenho vídeo de namoro preparado, vou contar as fofocas aqui indireto, acabou, não digo mais nada, olá, vou xingar dele, vai haver outro, claro, goza, mas tu já estás em namoramento? As pessoas aqui ouviam as fofocas da nossa vida? Tu quase, estás igual a mim, quer dizer, eu não li já já, o meu ainda demora, é no verão, mas já, eu fico feliz, juro, quando a gente falava, nem quer dizer nada, já não, mas eu confio que sim, a minha vida estava tipo, é diferente, acho que conheceu-se como, calma, acho que conheceu-se pela Diana, né, ju, já não sei, eu não nem consigo parar à toa. Acabou-te para a banha aquela. Fiquei para o quarto, o que é que eu estou aqui a fazer? Acabaste? Acabaste? Meu Deus, eu estou com frio, não sei se sou, sou eu. Gente, gente, aia, 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 aia. Temos que falar no privado, já, eles mandam mensagem, posso demorar a responder, mas eu respondo. Manda mensagem para o Insta. Já ia dizer Eu não conheço ninguém a abandonar, mas eu digo, tá aí. Por que que ela abriu a janela? Isso, isso daí, cai. Tá su, tá su. Olha ela. Acho que tá mesmo bom. Tá su. Ah, meu. Ah, meu Deus. Ah, eu canto. Ah, meu Deus. 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 Já tá. Mano, porque ela não se veste na casa de banho. Não sei. Eu também não me veste na casa de banho nunca. Ah, meu Deus. 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 Ai meu... Acho que podem dobrar de um papo. Era assim, não é, os calções? Sempre foram assim largos. Já usei, morris. Já podes pôr, sabes disso? Agora eu... Se isto não cai, nem. Mais apresentável, não? Com essa de palha na cabeça, não. Já vais ver a verdadeira Maria Margarida. No caso, Maria. Não sei. O meu tico também é... Oh, está aí rodando! Eu não estava fingindo estar a tapar a boca, sendo que estava a ver se tudo... Juro... Ai não, eu não consigo. É difícil. É Laura. Vá, eu não sei filho. Eu vou lá ver a pé. Ah sim, eu não entendi. Não depormi nada, filho. Não. O meu perfumezinho, né? Deixa eu cheirar. De uma, mas depois... Chega também. Chega, chega, chega. Chega, chega. Seguiu o anfitrião. Oh, estamos a seguir, gente. Chega, é um paletinho. Tiago, a pergunta segue, gente. Mas a mim ninguém me segue. Juro que raiva! Deu! Está a dizer que deu para ouvir o que é que disse. O que é que ela disse? Que me és burro, caldo? Estou a perguntar-te. Vou fazer uma coisa, queres ver? Agora sei o que vai. Ser um super herói, ela é criativa. Pronto, eu tive de tirar uma pessoa daqui estava a me irritar. Que é que tiraste-a? Estou a brincar. Agora removi o gajo. O gajo aquilo! O Diego estava a brigar. Ai graças a Deus eu sei. Mas isso tem choque de eu. Não. Ai, ela já estava triste que eu estava a tirar de eu. Não, não estava. Acabei de sair fora. Não sei. Isso não sei, porque eu não conheço nada nenhum. Ela quando vejo o que liga a brisa de um rapaz é... Olhe! Sim. É sempre assim. O pior é mexer nos pés ou no umbigo. Eu entendi. O pior das fontes. Mexer nos pés ou no... O que é que é pior? Mexer nos pés ou no umbigo? Nos pés. Num umbigo? Nos pés. Os pés são mais cagadas. Mexer nos pés. O que ela disse? Penda forma. Estou muito bem. Eu tenho que ir à casa de banha. Já vou. God. O que é que ela disse? O que é que ela disse? O que é que tu disseste? Ah? Não me lembro. Isto está a carregar no meu telefone. Calma, não consigo ver. Está a carregar. Está a carregar. Mexe no umbigo e vê se ela se ri. What the fuck? Eu não vou mexer no umbigo que não... Ainda bem. Não. Eu rio-me se mexer nos pés. Tenho coxinhas nos pés ou não? Eu vou fazer você na casa e aí já volto. Eu já tiro isto. Ficou bonita até de cada mulher. Não sou ruim dela. Arlota. Estou a brincar. Não, está razoável. Tenho que seca o cabelo. É que gostas de comer gelado. Ainda não seca o cabelo, não é? Ou dá para as pessoas... Diogo, é que... Ainda seca o cabelo. Ainda seca o cabelo. Eu vou até fazer aquilo. Queres-me ajudar então a fazer o meu cabelo? Queres-me ajudar a fazer o cabelo? Queres-me ajudar a fazer o cabelo? Queres que eu faça o quê, Luís? É assim, passar por baixo da escova e secar como tu fizeste, porque é bom. Vou ter que ajudá-la a secar o cabelo, não é? Para quem quiser uma amiga? Para quem é um namorado? Ancela. Dá-me um pouco. Que nós não põe nada de nome e ela nem que me pagassem. Quer dizer, se me pagassem e põe. Acabou. Eu vou comer mais depois. Só espera que a donzela saia da casa de banho e não põe o seu chá de PT. Não sei. Olha aqui o computador. Este computador é bem estranho, olha aí. Se me pagassem eu também me tia. Epá. Eu não sei ligar isto. Alguém sabe ligar um computador destes? Será que é tipo? Tchau. Tchau. Ai, eu vou ficar as grossas, eu sei não, 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 eu sei não.